Aquele é o avião, a anima meia Bom dia meu irmão e minha irmã, hoje quinta-feira dia 7 de janeiro e agora vamos juntos acolher o Evangelho do dia escolhendo para nós o melhor que é ouvir a Palavra de Deus o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam E veio a cidade de Nazaré onde se tinha criado Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me consagrou a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu irmão e minha irmã Jesus hoje anuncia ao povo de Israel e também a cada um de nós que Ele é o Messias Que Ele foi escolhido, foi enviado, Ele foi preparado Porque Ele veio em nome de Deus Ele é Deus E Ele veio para nos salvar E foi ungido com o Espírito Santo Para poder anunciar um ano de graça do Senhor Quer dizer, Deus tem um amor infinito pela humanidade Por cada um de nós E veio para os pobres, para os humildes, para os simples Para aqueles que realmente não estão apegados a coisas, as pessoas e a si mesmo Para poder voltar o seu coração para o Senhor Veio para curar os cegos, aqueles que não entendem, que não compreendem Que não aceitam, que não acreditam, que não tem fé Ele veio para aqueles que estão sofrendo, para os doentes, para os enfermos Para as pessoas que foram excluídas, para aqueles que não têm oportunidades Para aqueles que estão desesperados, para os deprimidos Para aqueles que hoje já não têm mais esperança em nada Jesus veio, enfim, para fazer com que o ser humano encontre sentido para a sua vida e para a sua história Então que nós possamos hoje pedir ao Senhor que nos liberte de todo medo, de toda angústia De toda falta de coragem, de enfrentar, seja lá o que for na nossa vida Porque Ele tem o Espírito de Deus Ele é Deus e Ele pode nos dar esse Espírito Ungindo também o nosso coração Ungindo a nossa alma, a nossa mente, a nossa pessoa Para que possamos enfrentar os desafios do dia a dia Sabendo que se Deus é por nós Nada poderá ser maior do que esse amor de Deus E nos tirar a vida, nos tirar a paz Nos tirar a força, a coragem, a alegria de vivermos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E agora vamos ungir a nossa fé Rezando a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém